Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Noemi e nesse canal eu te mostro a minha vida como mochileira Sou viajante há dois anos e dessa vez estou em Florianópolis Decidi conhecer a Praia dos Ingleses sozinha E na verdade foi na sorte que eu achei essa praia, gente Eu tava indo pra Canasvieiras e aí na metade do caminho eu só senti que eu tinha que chegar lá Então, confere tudo aí Esse não é só mais um vlog de viagem, é um diário da minha vida Galera, finalmente cheguei na praia Eu vim aí sem rumo, sabe? A última vez que eu estive em Canasvieiras foi em 2020 Então eu vim, fiquei hospedada no hotel, eu tava de férias, de serviço Então eu não conheço esse lado... Ai que lindo, que bom que eu vim aqui Então eu não conheço muito esse lado daqui Ai, areia do jeito que eu lembrava, bem fininha Eu quero entrar no mar e depois eu quero ir em Canasvieiras Eu tô na Praia dos Ingleses agora, mas eu quero andar ali por Canasvieiras ou, quem sabe, aqui eu também vi que tem ônibus que para na Praia do Moçambique Então também seria uma boa opção ir na Praia do Moçambique, que é uma reserva ecológica natural Vamos ver Mas então, agora eu estou aqui nos Ingleses É bem fácil de chegar Se você estiver no centro, você pega o Tican direto para ali no terminal de Canas E aí você vem para onde você quiser Eu peguei o ônibus dos Ingleses, se eu não me engano é o 264 E agora eu vou aproveitar essa praia, zona linda E depois, enfim, ver para onde eu vou Muita gelada Nunca tinha vindo nessa praia, primeira vez Gostei dela, ela é bem extensa, tem umas dunas ali Nossa gente, adorei Adorei, que bom que eu vim assim na sorte E parece ser bem tranquilo também para entrar, para nadar Então eu estou feliz A água está uma delícia, não está nem gelada E eu achei que estava na hora que molhou o pé, mas não está, está bem fresca, bem gostosa E o mar é bem gostoso também para entrar, pelo menos hoje, está bem calmo Ai gente, que delícia Olha esse sol batendo na água Ai gente, que delícia Que delícia, eu quase inverno Estamos entrando no inverno já Ai, eu amo Precisava disso É a minha última semana aqui em Torita Eu estou indo aqui perto, tá? Spoiler aí Mas vai ser bem diferente a proposta ou outra, sabe? Vou trocar a praia pelas montanhas Então vai ser um capítulo muito bonito Do Mochilão E para mim também, esse lugar que eu estou indo Eu quase fui no ano passado Quando eu estive aqui também Quando eu estava lá na Praia do Rosa e tudo Mas acabou que meus caminhos me levaram para Curitiba E dessa vez eu estou conseguindo ir para esse lugar pela primeira vez Ai, o peixe, meu Deus Estou conseguindo ir para esse lugar pela primeira vez Então, bom Só sentindo, né? Seguindo o coração E eu tenho certeza que vai ser bom, né? Sempre é bom Olha o tanto de pássaro, gente É um monte Olha o tanto de pássaro O que é que eu estou indo Oi, gente, tudo bem? Ó, chuvinha lá fora, como é que tá? Chegou, acho que vai dar uns quatro dias de chuva, pela previsão do tempo, né? E é isso, é ficar em casa, na coberta. É a minha última semana aqui em Floripa, depois eu vou seguir em viagem. Talvez eu passe aqui de novo, mais pra frente. Mas, enfim, logo, logo chegou a hora de partir. E é bom também, né? Eu fiquei bem prospectiva, saí bastante, mas eu fiquei também mais dentro, assim, de casa, resolvendo coisas mesmo internas, né? Muita coisa ainda pra resolver, como sempre, né? É a vida. Mas eu tô muito feliz com essa fase, com esse ciclo. Eu acredito que eu precisava, né, dessa pausa mesmo, pra ir com todo o gás e atrás dos meus sonhos, né? É isso, eu tô aqui agora, escutando esse barulhinho da chuva. Eu vou ter que sair pra resolver um assunto, mas só 10 horas da manhã só. Vou tomar um café e é isso, aproveitar o dia, aqui dentro de casa, com chuva. Hoje é dia de comer lá, né? Tá chovendo um pouquinho, mas isso não nos abalou. A gente tá indo lá e eu vou gravar tudo pra vocês. Bora lá! A gente tá indo lá e eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, chegamos aqui. Vai ser minha primeira vez comendo bau, da minha irmã também, a gente nunca comeu. E aí a gente vai fazer dois sabores. O que é um clássico, que é a barriga de corpo, e o outro que é o tiras de carne, carpeço... Ah, tiras de carne, a selva, tostado, uma coisa assim bem legal. E vai ter o lamen também, que a gente ainda tá se decidindo. A mesa lá dentro não tem mais, tá muito frio, tá ventando, como vocês podem ver aqui fora. Mas é um réuzão, né? A gente mostrando pra vocês. Hoje tá bem frio, então todo mundo veio comer lá, né? Eu gosto muito, hoje eu faço bastante lamen em casa, mas eu também gosto de comer em outros lugares. Agora já fizemos alguns pedidos, já pedimos o chá da casa, que tem umas especiarias pra bebê de jejum, algumas coisas. E o baú também, e agora a gente vai decidir o lamen. Ó, gente, a minha opção vai ser essa aqui, a da minha irmã vai ser esse segundo. Vamos ver como é que vai ser. Deixa aí nos comentários, galera, qual que vocês pediriam. Nossa, gente, eu tô me sentindo no Titanic, sem água. Pesco chegou. Nossa, mas é uma delícia. Bem gostoso mesmo. A gente achou que era quente, mas é frio, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, congelando. Tá tudo bem, né? Era igual. Nossa, muito bom, o sabor muito gostoso. Eu acho que aqui tudo é bem caprichadinho. Vamos ver. Trocamos de mesa, aqui não tá ventando tanto, agora a gente vai conseguir ficar mais tranquilo, porque tava bem forte mesmo. Gente, já comemos o baú, bem gostoso, mas só forrou o buchinho. Estamos esperando aqui ainda com o chá, tá gelado. Esperando o lamen, acho que vai chegar logo, logo. E pelo menos o buchinho deu uma cessada. Eu adorei, por enquanto tudo. Achei bem gostoso. O baú que eu mais gostei foi o que tinha quente com frango, mas talvez a carne... Eu gostei mais do outro, que é o porco. Amo carne de porco. E agora eu tô ansiosa pelo lamen, que tem um ovo dele escurado. Ai, várias coisas, gente. Eu tô bem ansiosa, pra falar bem a verdade. E fome também. Tô nem almocei pra esse evento. Gente, vamos lá. Ai, vai rachinha. Eu não sei comer de rachinha. Tudo bem, eu aprendo. Gente, bora lá então. Primeiro eu vou experimentar o caldo aqui com vocês. Ela falou pra mergulhar a carne antes. Oh, meu Deus do vento. Pra mergulhar a carne antes. Porque ela tem uma pimentinha que eu mostrei pra vocês. Então, pra pimentinha misturar. Agora eu vou experimentar o meu caldo. Vamos ver. Nossa. É muito delicioso. Nossa, muito bom. Bem lindo também. Eu não tinha lido isso. Meu Deus do vento. Gente, o caldo é um punch de sabor. Muito, muito bom. Eu amei. Eu lembro como que era. Acho que dá pra ir virando, né? Ah, dá pra ir pra ir. Ah, dá pra ir, por favor. Nossa, pimentinha. Gente, eu não sei comer muito bem do raci ainda, tá? Eu confesso pra vocês. Mas, macarrão no ponto certo. Vamos ver o bumbum agora. Tá com a geminha molinha. Olha esse ovo, gente. Amei. Vamos provar a carne agora. E, bom, tudo uma delícia. O ponto da carne, o ovo, o macarrão no ponto certo, o caldo bem gostoso. Eu vou comer rápido, porque senão vai esfriar, né? Tá bem frio. Ele veio numa temperatura boa também. Não veio pelando, mas já veio numa temperatura boa pra comer. Muito bom. É, laden é um dos meus pratos favoritos, na verdade, né? Eu amo fazer em casa também, inventar, colocar várias coisas. Então, esse aqui está aprovadíssimo. Vou comer agora. Pessoal, o negócio é isso, viu? Aliás, a pimentinha deles, não sei, tem alguma coisa. O macarrão também, na espessura que eu gosto, no ponto certo. Amei tudo. Cheers! Gente, do céu, que frio é esse? Logo, logo, só spoilers, né? Logo, logo eu estou indo para um lugar mais frio do que o fruto está fazendo aqui. Hoje deve estar batendo uns 10 graus, certeza. 10, 12 graus, assim. O lugar que eu vou... vai ser mais frio que esse. Deixa aqui nos comentários se você já está sabendo onde é que é. Eu já dei várias dicas. Vai ser mais frio que aqui. É perto também. Ainda aqui em Santa Catarina. Mas é um pouquinho longe de Floripa. Então, vamos ver aí se vocês adivinham. Eu acho que vai sair esse vídeo. Mais um. O próximo já vai ser no Novo Destino. Então, bora lá. Eu vim atrás comprar uma touquinha para o Novo Destino, porque a minha está só bereléu. Mas eu vim comprar uma touca, dar uma andada por aqui e ver que saiu a exposição nova no museu também. Aí eu vou gravar para vocês. Só para atravessar que abriu aqui. Então, é isso. Mais um dia no centro, me despedindo desse lugar que eu amo. Mas logo, logo eu volto, né? Sempre volto. E aí, eu vou gravar. 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 Acho que é essa, hein? Não achei do meu tamanho, não. Achei que ela só tem pequena. Essa aqui já estava melhor. Essa aqui ficou muito apertada. Essa aqui eu também achei linda. Mas ficou sobrando um montão. assim, assim, para cima. Mas também bem quentinha. Quem sabe de uma próxima. E agora, eu já consegui comprar uma toca por R$ 9,99 e uma luvinha bem quentinha por R$ 15,00. Se eu conseguir achar uma meia térmica, eu vou também levar uma meia térmica. Aqui eu achei que estava R$ 25,00. Não estava ruim o preço, mas eu acho que eu acho mais barato, né? Até porque eu estou economizando um pouquinho. Início de viagem, novo destino. Só para chegar lá já vai ser um pouquinho caro. Mas é aquilo, né? Faz, faz. Tem lugares mais caros, mais baratos. Então, a gente vai indo com o fluxo. Eu vou ver aqui nessa barraquinha daqui se eu acho a meia térmica. E aqui, eu sinto saudade dessa poeira. E agora, né? E agora, né? Oi, gente. Tudo bem? Hoje foi um daqueles dias que eu não fiz nada. Absolutamente nada. Uma nova viagem chegando aí. Está bem perto. E eu estou muito feliz. Hoje eu só fiquei deitada na cama. Praticamente. A coisa mais produtiva que eu fiz foi descer ali no mercado, comprar banana. E basicamente isso. Tem dias e dias, né? Hoje eu quis assistir Brincando com o Fogo. É uma série que não me agrega nada. Absolutamente nada. Mas é intrigante. Dá vontade de ficar assistindo, ficar assistindo. E está tudo bem, sabe, gente? Está tudo bem. É uma quarta-feira. Não preciso me evoluir, me desenvolver pessoalmente. Justo hoje, sabe? A gente acha que tem que estar sendo produtivo o tempo inteiro. Tem que estar fazendo alguma coisa de útil, importante a todo momento. E às vezes você só quer acordar, fazer um café e ficar na cama. E está tudo bem, sabe? É um conteúdo... Mas é um conteúdo, né? E está tudo bem a gente não fazer nada de vez em quando, né? Eu me boto muita pressão, sabe? Nossa, não fiz nada hoje o dia inteiro. Só assisti isso. Mas, poxa, eu queria. Estava aqui. Não tinha plano, não tinha nada para fazer, não tinha compromisso. Por que não, né? Então, sei lá. Eu acho que acaba se tornando uma coisa meio doentia. Isso de querer ser produtivo o tempo inteiro. E de estar sempre se movimentando. E não se dar espaço para, sei lá, consumir mesmo. Um conteúdo fútil, né? Que seja. Para consumir esse tipo de coisa. E para, sabe, só relaxar e não se cobrar tanto. Principalmente nessa época que a gente vive agora, né? Nesses tempos de internet. Que parece que está todo mundo fazendo um monte de coisa o tempo todo. E, às vezes, nem está. Às vezes, é tudo mentira, sabe? Muita coisa é mentira. Fiquei refletindo. Nossa, me senti tão mal depois que terminou. Que eu falei, caramba, passou o dia inteiro. Não fiz nada. Mas, poxa, precisava fazer alguma coisa mesmo? Será que eu tinha que fazer alguma coisa? Acho que não. Enfim, estou descansando. Aproveitando o meu momento. Logo, realmente, vou começar a me movimentar. Bastante. Novo destino. Nova rotina. E está tudo bem. Está tudo certo. Ter aproveitado o dia de hoje também dessa forma. Hoje eu vou fazer choripã para janta. Estou muito ansiosa para comer. Faz tempo que eu não como. Eu só preciso de um pão. Gente, carregado de vinagrete. Com a linguiça. E tem mostarda de jom aqui. Então, acho que eu vou pôr também. Vai ser, na verdade, um choripã meio diferente. Assim. A brasileirada um pouco. Eu quero com purê também. Me deu vontade de comer choripã com purê. E batata palha. Não é um choripã, né, gente? Na verdade, não é um choripã. É um lanche. Mas é inspirado. Enfim, vou mostrar o vinagrete para vocês. Como que está. Olha a cara desse vinagrete. A linguiça está aqui descongelando. Está rolando um purêzinho. Estou cozinhando. Opa. Estou cozinhando a batata aqui. Batatinha palha. E pão de sal, né? Tem que ser esse aqui. Logo eu vou começar a fazer a mochila. Então, vou mostrar para vocês tudo que eu comprei aquele dia. Eu acho que eu não mostrei tudo. E mostrar algumas coisinhas que eu vou deixar dessa vez. Vou deixar aqui na minha irmã. E, bom. Mostrar para vocês como eu monto a minha mochila para o inverno. Cada vez eu aprendo alguma coisa nova. Cada inverno é um aprendizado diferente. Cada verão eu vou aprendendo o que eu posso deixar para trás. O que eu tenho que colocar. O que fica mais prático para mim no dia a dia. E está sendo um eterno aprendizado, né? No primeiro ano foi uma bagunça. No segundo, melhorando. Tenho certeza que a tendência é só melhorar. E eu ficando mais organizada. E eu ficando mais prático para mim no dia.